meus queridos e queridas é o seguinte a Xiaomi não para de lançar celular é até difícil acompanhar porque é tanto modelo que os caras têm lançado nesses últimos tempos que a gente fica zureta da cabeça e é claro né que estamos chegando agora no meio do ano e já começam a rolar rumores do Xiaomi 13 e também 13 Pro que devem chegar em novembro de acordo aqui com rumores e esse rumor eu acho que faz sentido porque eu vi informações que a Qualcomm deve anunciar o seu novo processador que é o Snapdragon 8 Generation 2 né Generation 2 já em novembro então faz sentido com esta data de lançamento aqui porque a Xiaomi costuma sempre ser uma das primeiras a ter os novos processadores da Qualcomm principalmente os topos de linha Então eu acho que esse rumor está bem acertado nós vamos falar no vídeo de hoje sobre Xiaomi 13 e 13 pó Pro né o que que a gente tem de informação vamos falar sobre sobre o Xiaomi 12S e Xiaomi 12S Pro também que são outros dois modelos que estão chegando e sobre o Xiaomi 12 Ultra que é outro que já teve bastante lançamento então todos esses celulares ainda vão chegar e tá tão assim absurdo o número de lançamentos de produtos da Xiaomi que para vocês verem esses aparelhos o 12S 12S Pro o 12 Ultra devem chegar agora em junho julho na verdade né porque a gente já tá no final de junho mas tá previsto ali para julho ou agosto depois novembro já chega o 13 que a nova geração então o negócio tá insano de lançamento que a gente deve esperar da Xiaomi e são todos topo de linha lembre-se disso tá não são os celulares tipo é intermediário Zinho ali avançar não é tudo topo de linha antes de eu começar o vídeo eu vou deixar aqui na descrição para vocês a nossa ferramenta que te ajuda a economizar de verdade são mais de 100 mil usuários você pode estar lá no seu PC no seu navegador tem para o seu celular também a nossa ferramenta conta com testador de cupom automático comparador de preço histórico de preço diversos recursos é grátis e você ainda ajuda o canal a se manter aqui beleza e tem também o nosso grupo de ofertas no telegram aqui para você que tem oferta todo dia toda hora para você economizar de verdade eu vou deixar o link de alguns celulares achando que eu acho interessante aqui na descrição para você mas gente vamos lá vamos começar então falando sobre o novo Xiaomi 13 e 13 Pro tá eles devem chegar com o novo Snapdragon 8 Generation 2 que a nova geração do topo de linha da Qualcomm a qual começou recentemente o Snapdragon 8 Generation One Plus tá que tem um clock um pouco a mais alto que deve vir nos aparelhos 12s 12 Ultra a gente vai falar daqui a pouquinho deles mas assim então primeira coisa o chipset já da nova geração esse chipset ele deve contar com o núcleo principal Cortex-X3 que é um núcleo bem poderosão depois ele tem é dois núcleos a 720 2 a 710 e três Cortex-A510 então basicamente vai ser um núcleo super poderoso depois a gente tem quatro núcleos de alto desempenho e quatro núcleos de desempenho para a energia para economia de energia deve ser um cavalo obviamente em termos de processamento tá os detalhes de specs ainda são bem escassos pelo que tá falando aqui mas eles apontam para uma tela 2k tá que é uma bela de uma resolução provavelmente o 13 Pro deve ter uma tela 2k como Android 13 já utilizando a MIUI 13 obviamente em relação à memória RAM todo tipo de coisa deve-se devemos esperar em termos aí de 12 GB de RAM LPDDR5 versões de 256 a 512 GB de armazenamento talvez 1TB de armazenamento é claro e muitas novidades também nas câmeras como a Xiaomi anunciou recentemente uma parceria com a Leica ou Leica né a gente deve ver já essa parceria vindo no Xiaomi 12 Ultra e provavelmente no 13 Pro acredito eu já deva ter algum dedinho da Leica ali também porque se eles anunciaram uma parceria para os próximos celulares é bem provável que isso venha já para a nova geração também e é claro que a gente vai contar com carregamento pelo menos de 120 watts para esses aparelhos que já é uma tecnologia patenteada da Xiaomi devemos ter câmeras aí com 8K HDR e muito mais e as outras novidades que vão ser anunciadas na plataforma do Snapdragon 8 Gen 2 porque muita das novidades que vem galera está ligado também ao chipset da fabricante então a Qualcomm anuncia várias novidades que são permitidas pelo chipset isso já é implementado aí nos celulares tá bom então a empresa já consegue se aproveitar disso agora vamos falar um pouquinho sobre os próximos aparelhos que a Xiaomi deve anunciar em julho ou agosto então a gente vai ter o Xiaomi 12S e 12S Pro esses aparelhos eles são sucessores da linha 12 tá então é como se fosse uma variação do que já existe então você vai ter provavelmente o processador Snapdragon 8 Gen 1 Plus que a versão um pouco turbinada né com 10% a mais de clock algumas melhorias de eficiência energética do Snapdragon 8 Gen 1 que já era a geração atual né que é muito boa eles devem contar com 12 GB de memória RAM 512 GB de armazenamento carregamento de até 120 watts e fala-se aqui da parceria com a Laika então deve quem sabe esses aparelhos tenham câmeras já com essa parceria isso tá bem garantido por 12 Ultra para esse aqui para o 12S 12S Pro não sabemos exatamente mas talvez tem alguma coisa de né configuração das câmeras que tem o dedinho ali da Laika tá bom em relação além dessas duas versões tá da que a gente falou da 12S e a 12S Pro pode ser que tenha uma versão que vem com MediaTek que seria o Xiaomi 12S da imensite que é uma outra versão que ele teria o chipset da imensite 9000 que é um chipset super avançado é da MediaTek também só que ele teria 60 watts 67 watts de carregamento rápido e não teria as câmeras da Laika aí ou seja essa seria uma versão um pouco mais não simples mas budget não é uma versão um pouco mais acessível desses novos aparelhos desse avanço que achamos tá lançando a sucessão da linha 12 principal então esses são os aparelhos que a gente tem 13 e 13 Pro 12S e o 12S Pro agora vamos falar do 12 que esse tá com mais vazamento tá que é o Xiaomi 12 Ultra que aí seria um cavalo aí em termos de câmera um é engraçado que a chama vai lançar um aparelho super avançado e depois ela já lance em novembro o sucessor né então é uma loucura pensar nessa nesse pequeno espaço de tempo dá nem quatro meses mas vamos falar aqui das especs dele em termos de tela a gente deve ter uma tela LTPO AMOLED que é uma tela AMOLED né com uma tecnologia mais avançada de um bilhão de cores 120 Hertz Dolby Vision HDR 10 Plus mil nítios de brilho com 1.500 nítios de brilho de pico é uma tela que pelo que eu tô vendo que vai ser uma tela 2K Gorilla Glass Victus só que ele ainda vai ser Android 12 com a MIUI 13 então esse deve ser o primeiro aparelho que recebe a o Xiaomi UI 13 né só que sem ser baseado no Android 13 isso vai vir para o Xiaomi 13 a gente vai ter daí temos processadores na Dragon 8 G1 Plus que é a versão turbinada né do atual topo de linha da Qualcomm versões que vão até 512 GB de RAM e as câmeras a gente deve esperar que daí é um grande destaque que são as câmeras com a Laika que vai ser uma câmera principal de 50 megapixels tá com dual pixel ou seja é um é utiliza todos os pixels da câmera para fazer foco então o foco ultra rápido vai ter foco a laser e estabilização ótica a segunda câmera seria uma câmera periscópica que aquela câmera tão belo de um zoom que pode chegar sem às vezes 150 vezes vamos ver que a chama vai anunciar de 48 megapixels é uma câmera de 120 milímetros que a gente tem aqui como estabilização ótica também e ela vai contar com cinco vezes diz um ótico pelos rumores Então você a gente deve esperar um zoom híbrido de pelo menos aí uma 120 vezes que achamos já fez isso em celulares anteriores depois a gente tem uma câmera ultra-wide também de 48 megapixels que daí ela vai ter só perder a F em termos de foco mas normalmente câmera ultra-wide é mais aberta ela não precisa trabalhar tanto foco e vai filmar em 8k que isso já é suportado pelos vídeos na Dragon 8 G1 Plus na câmera frontal uma câmera de 20 megapixels Beleza então assim termos de carregamento rápido tá falando aqui 67 watts uma bateria de 4.800 mAh não é uma bateria muito grande mas não é pequena o restante é assim o topo de linha que você vai esperar para o celular temos também IP68 resistência a água e poeira que tá sendo esperado por esse celular e Gorilla Glass Victus na frente e traseira de cerâmica na parte de trás aparelho então o Xiaomi 12 Ultra ele já tem bastante spec meio quase confirmada né já vazou uma imagem dele ele tem uma parte traseira dele tem um módulo de câmera gigante redondo ali que lembra até os celulares da Huawei os celulares mais um pouco mais antigos da Huawei não tão antigos até né mas que a Huawei foi para esse lado de design então Zaire eu não sei vai de mais um de cada um eu olhando assim eu achei alguma coisa um pouco uma câmera de segurança alguma coisa assim hoje é um pouco esquisito mas a gente sabe o aparelho na mão porque às vezes é mais bonito do que parece eu quero que você comente o que que você achou aqui do design da câmera do Xiaomi Mi 12 Ultra pelo menos os vazamentos né então galera é isso aí que nós temos dessa avalanche de novidades da da Xiaomi chegando né Mi 12 Ultra Mi 12S Mi 12 Pro talvez o Mi 12S Dimensity e o 13 e o 13 Pro que ainda temos poucas informações mas devem chegar agora em novembro acredito que vão ser anunciados no evento da Qualcomm que deve rolar lá no Havaí e quem sabe estarem lá para trazer as novidades para vocês tá bom meus queridos e queridas então comenta aí o que que vocês acharam dessas novidades a Xiaomi não para de lançar aparelho não dá nem tempo da gente trazer tudo aqui porque não quer muita coisa mas nós trazemos aqui com os rumores novidades para vocês deixa o like se você curtiu o vídeo ativa o sininho para receber as notificações e vai chegar aqui nas redes sociais para ficar sempre ligado nas últimas novidades de tecnologia